Fala galera, aqui é o Abut, e do vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal Gangs Pontio, do mesmo estilo de jogo do Crown City Popular Wars Esse estilo de jogo que está fazendo muito sucesso nos joguinhos de celular Seguinte, você é um carinha lutador pertencente a uma gangue Você vai lá e sai socando os outros carinhas, vai capturando eles e vai tornando eles da tua gangue Com isso vai aumentando a tua gangue, você vai ficando com um monte de gente na gangue E vai dominando a cidade inteira Não se esqueça que o link do jogo está na descrição, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E bora começar aqui Eu estava jogando, joguei um pouquinho e liberei essa skin aqui, essa daqui e essa daqui Mas tem várias outras, tem um monte de skin para desbloquear que eu vou tentar desbloquear com vocês Vou começar com um amiguinho de cueca, bora começar a jogar Beleza? Começando aqui a partida, eu venho aqui só com o meu inimigo, capturo ele e torno ele da minha gangue Agora automaticamente todos os meus amiguinhos vão batendo em todo mundo e vão virando da minha gangue, cara Tô capturando, vou bem de boinha, tô com 7 pessoas na minha gangue e só quero aumentar, quero chegar a 100 pessoas Eu sou o líder porque eu tenho uma cueca maneirona, velho Pega o presente, ganha um pouquinho de vida, pega outro e vem socando o líder Um líder consegue socar o outro líder Se o líder derrotar o outro líder Ele captura todos na gangue do outro líder, velho Vai lá, tô com 15, beleza Lembrando que eu tenho vida também, cara Se eu for morto, acabou, eu perco o jogo Caraca, velho, 15 vs 18, bati nele, matei Matei, capturei todo mundo da gangue dele Caraca, agora tô com 33 e vou atrás do cara de 16 Vai logo, vai capturando Tô indo atrás do líder, velho Se eu matar o líder, acabou, eu consigo vencer Ó, tem eu e mais dois vivos, cara Vai atrás do líder Para, velho, para de correr Caraca, velho, tá correndo pra caramba Tá passando um trem ali, cara Se o trem passar por cima de mim, eu morro Soca, soca Vamos tacar ele pra lá Foi, taquei Matei, ainda não Tá level 1, vou bater nele e ele vai morrer, beleza Agora só tem mais um inimigo, mais uma gangue com 14, velho Eu tô com 63 Tô gigantesco Só que a minha vida tá bem pequena Eu tenho que tomar cuidado pra não morrer Vamos lá Será que a gente consegue chegar assim? Acho que não, né, velho Ele tá pra lá Vou vir de boinha aqui, ó A gente tem um minuto ainda E como eu quero chegar a 100 Eu vou capturando bem de boinha, velho Porque vai ser muito difícil ele conseguir chegar a 80 pontos e vencer de mim Vai ser muito difícil Ó, ele tá vindo ali Será que eu vou fazer, cara? Eu vou deixar toda a minha gangue detonar primeiramente a gangue dele Cuidado com a bomba Beleza Capturei um monte Pô, cara Os caras tão com medo Não captura Caraca, velho Tá muito da minha gangue 88 Eu vou conseguir 100 Vamos lá Para de fugir, cara Vou pegar ele Pega ele Pega ele Pega ele Para de fugir, cara Deu um soco no meu amiguinho Ah, não, mano Assim não vale O cara tá fugindo pra caramba Que viado Cheguei a ser, velho Ah, não vai dar pra pegar ele Eu vou pegar todos os amigos da gangue dele, velho Caraca, velho O cara tá fugindo Certeza que é um player Consegui 104 de população Fiquei, mano Minha gangue ficou gigantesca Consegui mais 204 estrelas E vamos ver se eu liberei alguma skin maneirona Não liberei É bem difícil liberar Então vamos ir com as que eu já liberei Vamos aqui, ó E eu quero ir com essa daqui Da camiseta maneirona Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E usar a tag AB AB e o teu nick O teu nome no jogo, beleza? Bora jogar Vamos tentar passar de 100 de população, hein Cheguei a 104 na outra partida E agora eu vou tentar 120 Vamos ver se é possível Não sei se é possível não, cara É bem difícil mesmo Passar de 100 Eu sou amarelão E eu tenho uma camiseta linda Azul com uma estrela Olá, soca Cara, a coisa mais difícil desse jogo É manter o líder vivo Do nada ele leva um soco Vai perdendo vida E quando você vê Você morre, cara Então toma cuidado Sempre olha pra vida do teu player Aqui, vamos pra cima dele logo Eu tô com 24 Ele tá com 18 Vai socando Vai socando 28 30 Vai pegando Cadê? Sumiu o laranjão, velho Ó, os caras tão fugindo Tão com medo Vamos encurralar eles aqui Vai Vai pegando Tô capturando tudo ele ali E socou Ô, louco, ele tá me surtando antes Peguei ele E vou tacar ele pro outro lado Vai pra lá Vai ficar preso aí, seu besta Hahahaha 46, velho Tô ficando com uma gangue gigantesca Ô, o cara tá grande Soca ele Soca, cuidado pra não morrer Eu bato, vou segurar ele Peguei Agora eu vou tacar ele pra lá E já vou pra cima dele Matei Beleza Consegui matar ele E peguei 63 de população Ó O laranjão tá com 30, hein 60 mais 30 É quase 100 Vamos lá Os caras tão do outro lado da cidade Ó, ele é o segundo lugar Já vamos correndo pra pegar ele Tomara que ele esteja vindo pra cá, velho Aqui Peguei, peguei já Peguei já Ah, os caras tão me socando Caraca, velho Vou morrer desse jeito Ataca logo ele Não tô vendo nada Desse jeito eu vou morrer Caraca, velho O que que tá acontecendo? Desse jeito eu vou morrer Tá bugadaço O jogo bugou totalmente Vocês viram, velho O joguinho bugou Meio que eu fiquei grudado no outro E ficou tudo grudado E acabei que morri Morri Mano, não era pra ter morrido Mas beleza Vamos voltar aqui Mano, dei azar Vamos continuar Foi lá Agora eu vou ter sorte, velho Capturo o primeiro Vem pra cá Não vou atrás dos outros, não Eu quero crescer uma população gigantesca primeiro E vamos indo Ó, tem alguém com 3 Tem com 5 Tem com 6 Sempre vão tentar manter a população maior do que todo mundo E tomar cuidado com o nosso herói Soca ele Soca ele Bati, beleza É atrás desse também, cara Tô revoltado Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega primeiro 12 Beleza O cara com 4 tá fugindo Pera de fugir, cara Isso é muito ruim Tomara que não seja uma bomba Bomba foge Vou morrer Não perdi ninguém Sorte Ó, o cara com 13 Vai, soca Peguei ele Eu tenho que matar ele pra conseguir toda a população dele Tacou Só peguei e batei Beleza Tô com 33 O cara amarelinho tá com 24 Então o que que eu faço? Vou atrás do amarelinho Ele me socou Eu soquei ele Foi Foi, peguei Caraca, velho Peguei ele Fica gigantesco Vamos tacar pra lá E já vamos pra cima dele de novo Socando ele Caraca, velho A vida tá diminuindo Vai lá Taquei de novo Vou matar ele Foi lá, level 6 Soca, soca, soca Matei, boa Tô com 62 de população O que que eu preciso? Agora eu preciso pegar essa caixinha aqui E precisa ter vida, velho Vida Vida, 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 vida Vida, boa Recuperei minha vida Agora o que vem aqui de boinha Vamos tentar 100 de população, hein Então vamos vindo aqui capturando todo mundo Caraca, os caras tão tão groberando aqui, velho Soca todo mundo Soca eles, velho Captura tudo Vamos vindo Vamos pegar um pouquinho de vida aqui É bomba, caras Forte, pegou Olha a briga de gangues Soca todo mundo, cara E eu vou atrás do líder E eu vou atrás do líder O Odin Tô indo atrás dele Olha o tanto de gente vindo Pegou Soca Vai, bate, 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 bate Peguei ele no braço Não, ele me pegou Como assim? Velho, o cara me pegou Sai daqui, cara Caraca Que engraçado Velho, eu tenho de gente Pega, pega o líder Caraca, velho Os caras correm mais Que eu pegou Socou 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 Peguei ele Ele é um anãozinho perto de mim, velho Jogou E venci A boot Win Caraca, velho Mais 196 estrelas Vou ver se eu liberei Alguma skin Liberei, velho Que massa, vou assistir um vídeo pra liberar essa skin maneirona Mano, olha que skin maneirona, velho Tenho certeza que ela vai me dar muita sorte Start Foi lá, cara Eu vou bater aqui no cara Já vou pra cima socando ele mesmo pra eliminar já Já eliminei, cara Vai lá Peguei aqui também Tô craque Tô craque no joguinho O que que é que? É uma bomba? É uma vida pra mim Soca 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 Peguei Matei Beleza Tem mais 3 players vivos E eu só tô com E eu só tô com 13, cara Eu tô matando todo mundo Pra quem não sabe Pra quem não lembra Esse jogo se chama Gangues Puntio Ele tá disponível para celular iPhone Eu não sei se ele tá disponível para Androids Peguei mais um pouquinho de vida Vamos atrás do amigão aqui, cara Ele tá fugindo Ele tá com medo Para de me socar Você tem mais população que eu Vamos me puturando aqui Tá bem disputado Para de fugir, cara Só tem um a mais Vamos lutar Vamos atrás do cara de 19, então, velho Tomara que ele não fuja Então vem, cara Vem aí Vamos brigar Vai, vai, vai Peguei Peguei Eu queria atacar ele lá Na trilha do trem, velho Será que vai dar? Vamos tentar pegar ele de novo Não, não, não Não dá as costas, não Peguei Lá no trem Lá no trem Lá no trem Matei Joguei ele no trilho do trem Certinho Vem na hora Caraca, velho Que engraçado, cara Ó, vamos atrás do segundo E do terceiro lugar Estão se aproximando aí Da minha população, velho Do tamanho da minha gang Vamos rapidão Eu tô maior que eles ainda Faltar 37 segundos, hein Vai, cara Libera essa caixinha Não dá Esse jeito vai acabar o tempo Direto pra cima dele, velho Pegou Socorro Minha vida tá grande ainda Sem problema Na vida Vou pegar ele E vou tentar atacar Na trilha do trem Será que vai dar? Galera Depois dessa morte, velho Eu matei o cara E acabei me matando Velho Que engraçado Esse joguinho aqui É muito legal Ele tá disponível Para iPhones E talvez Androids Se estiver disponível Para Androids Eu vou deixar o link Dele na descrição Fechou? Na seguinte eu tenho mais um monte De skin para desbloquear E vou desbloquear Nas próximas gameplays Muito obrigado por assistir E me siga nas redes sociais Aquele abraço Valeu E tchau